Pode beber, pode chorar Pode sofrer e também pode ligar Não vim aqui julgar você, se tá morrendo de beber Entendeu? Já passei por isso Esse chora, esse é calitro Quem foi que nunca ligou pra ex? Quem foi que nunca ligou pra ex? Depois de tomar umas três Depois de tomar umas três Quem foi que nunca ligou pra ex? Quem foi que nunca ligou pra ex? Depois de tomar umas três Depois de tomar umas três Tô vim aqui julgar você, se tá morrendo de beber Entendeu? Já passei por isso Esse chora, esse é calitro Quem foi que nunca ligou pra ex? Quem foi que nunca ligou pra ex? Depois de tomar umas três Depois de tomar umas três Quem foi que nunca ligou pra ex? Quem foi que nunca ligou pra ex? Depois de tomar umas três Depois de tomar uma, seis